Música Música Que é mal amado, mas sem amar O que tu tens para me dar Na boca, por a tal Quero nos beijos, esta canção E tu medo é que não posso acreditar Voa, voa, voa Sinto que o meu ar Que não posso acreditar Voa, voa, voa Sinto que o meu amado Ainda vou aqui chegar O que tu tens, eu já não O que tu tens, eu já não Ainda vou aqui chegar O que tu tens, eu já não Quero nos beijos, esta canção E tu medo é que não posso acreditar Voa, voa, voa Se tu medo é que não posso acreditar Voa, voa, voa O que tu tens, eu já não O que tu tens, eu já não Ainda vou aqui chegar Voa, voa, voa O que tu tens, eu já não Quero nos beijos, esta canção Voa, voa Voa, voa E tu medo é que não posso acreditar Voa, voa, voa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.